Policiais civis e militares prenderam na tarde dessa segunda-feira uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Barão de Cotegipe. Ela estava em um veículo juntamente com uma adolescente. A suspeita é que ambos iriam repor parte da droga vendida no município, mas que foi apreendida pela polícia na última semana. Dentro do automóvel onde estavam as duas, foi encontrado 100 gramas de pasta base de cocaína e 50 gramas de crack, além de R$ 1.280 em dinheiro. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e a menor foi apreendida. Ambas foram levadas para a delegacia. A mulher, logo após, foi levada ao presídio e a menor liberada na companhia de seus responsáveis.